Mãe, eu queria te apresentar a minha nova namorada, a Isadora. Namorada? Olá, tudo bem? Oi, sogrinha, tudo bem? Pois é, mãe, e eu queria falar que ela vai vir morar com a gente agora. Interessante, morar. Nem sabia que namorava. Quantos anos você tem, minha jovem? Eu tenho 22. Acabei de fazer, na verdade. Que carência de mãe, né? Três anos mais velha que meu bebê. É, devo estar fazendo falta. Que isso, sogrinha, eu vou te ajudar a cuidar dele. As coisas na casa sempre vão estar em ordem, tudo lindo. E olha só, vou até te ajudar a fazer as coisas aqui dentro, pode ficar tranquila. Que bom, né? Sabe, você me deu uma boa ideia? Vai ser ótimo mesmo você vir morar aqui. Sério, mãe? É, você aceitando uma boa, ela ia vir morar com a gente? Eu pensei que você ia brigar, algo assim. Claro que não, amor. Sabia que ela ia gostar de mim. Toda sogra adora. Eu sou ótima e você tem sorte pra me ter. Claro. É, né? Meu filho, mostra a casa pra ela. Já vai deixando ela à vontade, né, minha filha? Já vai entrando. A casa é sua. Ai, obrigada, sogrinha. Tô muito feliz, né, amor? Como você pode ver, esse aqui é meu quarto, né? São espaçoso, tem a cama, tem um banheiro só pra gente. Legal. Meu filho, você podia ir passar um cafezinho? Enquanto isso eu vou conhecê-la melhor, o que você acha? E se você estiver de acordo sem nenhum problema? Claro, meu bem, tá ótimo. É bom que você se conhece mais, né? Eu vou lá passar o cafezinho, tá? Tá bom. Então, vontade. Ai, eu confesso pra senhora que eu tava com um pouquinho de medo de te conhecer. Mas assim, se você estiver de acordo com alguma coisa, por favor, pode me falar o que eu puder melhorar, tá? Não quero seu incomodo pra senhora jamais. Que isso, minha filha. Ainda mais se preocupar comigo. Comigo não. Eu quero é saber mais de você, né? Quem é você, quem são seus pais, de onde você vem, o que você faz pra sobreviver. Coisas bobas, né? Então, eu tenho 22 anos, eu acabei de entrar na faculdade e eu ainda sou sustentada pelos meus pais, sabe? Porque meus pais falam pra eu poder priorizar meus estudos, mas eu queria muito ser independente, então... E eu gosto muito do seu filho, então a gente resolveu morar junto. Ah, sei. Engraçado, né? Antigamente a gente brincava de casinha. Hoje a gente mora junto. Brincadeirinha, minha filha. Longe de mim, né? Bom, que interessante. Então, você vai deixar de ser sustentada pelos seus pais pra vir morar aqui. É isso que eu entendi, né? Nossa, que bom. Vai ser muito bom. Experiência agradável. É, eu espero que a minha estadia seja agradável também. Que bom, né? Todo mundo quer ser independente, né? A gente quer crescer, ficar velho mais rápido pra sair da casa dos pais. Mas independência requer responsabilidade, né? Assim é, mas... Entendi. Eu acho que eu entendi. Mas se você não estiver entendendo, você vai entender. Hum, cafezinho, tudo de bom, né? Pois é, né, mãe? O que você acha da gente arrumar uns pãozinhos, uns biscoitinhos, pra gente todo mundo comer junto, sabe? Pra vocês conhecerem melhor. Sim, uma boa ideia. Que bom. Que menina boa, hein, meu filho? Você foi arrumar. Pois é, mãe. E você viu tanto que ela é uma moça muito bonita? Aham. Você sempre gostou. É. Vai ser muito bom isso, eu tenho certeza, né? Tem. Por quê? Não, não, é só porque é novidade, né? Você nunca trouxe ninguém, de repente já traz alguém pra cozinha. Não, mãe. Eu só não achei o momento de trazer uma pessoa pra senhora conhecer, né? É. Mas eu acredito que ela é uma moça muito boa. Opa, dona Sandra, bom dia, ó. Trouxe aqui a marmeta da senhora. Que bom, porque eu tô com muita fome. Olha, aproveita, tá? Depois passa lá, dona Margareth, que tá te esperando, tá? Tá bom, meu filho. Dá um abraço nela por mim. Ai, eu tava pensando que a gente... Ai, que fome, né, gente? Ai, Sobinha, obrigada. Você comprou pra gente? Não. Não, isso aqui é pra mim. Eu falei pra você, não disse? Que responsabilidade e independência requer responsabilidade. Que isso, né? Você não vai dividir com a gente? Não, meu filho. Morar junto é isso. É ela ir cuidar de você. Quando você estava só, mamãe fazia, né, meu amor? Agora tem você pra fazer e cuidar. Foi o que você me disse quando você chegou. É, mas foi como eu te disse. Eu só tô estudando e o Carlos não tem emprego. Então, não sei como é que a gente vai fazer pra poder comer agora. Achei que você podia ajudar, pelo menos agora, enquanto a gente não tem nada. Ah, eu ajudar, né? Sua família, cadê? Então, uma coisa que eu não te contei, Sobrinha, é que quando eu contei pro meu pai sobre a gente, ele não aceitou muito bem, sabe? E aí ele meio que cancelou meu cartão. E aí eu falei pra ele que ia conseguir me virar sozinha. Então, eu pensei que você pudesse ajudar a gente pelo menos um pouquinho no início, sabe? Ah, você pensou, né? Ai, Carlos também é sustentado. Interessante. Bom, enquanto vocês veem o que vocês vão fazer, eu vou comer na sala. Mas antes, eu não vou emprestar carro, não vou deixar usar nem o meu arroz. Cada um tem que se virar. Responsabilidade, hein? Ai! É, realmente, meu amor, você não tem nenhum dinheiro, nada? Meu pai não se sentava, ele me dava uma mesada no cartão. E aí ele pegou e cancelou o cartão quando eu contei pra ele que a gente ia morar junto. Agora eu não sei o que a gente faz. Ah, meu bem, tudo bem. Eu vou mandar mensagem pra algum amigo, ligar pra algum amigo e arrumar o dinheiro emprestado. Não se preocupa, não. Tudo bem, vai lá, meu bem. Você vai conseguir alguma coisa. Ai, tá complicado, sabe? Porque assim, eu achei que vindo pra cá, as coisas iam melhorar e tal. Só que a mãe dele não queria nem ajudar a gente. E o meu pai cancelou o meu cartão, você acredita? Então, ou seja, não sei o que fazer. Eu te falo aí que se a gente ainda estivesse junto, você não passaria por esse dia todo comigo. Principalmente com meus pais aqui, você sabe. Ai, André, para. A gente não tá mais junto. Eu tô ligando pra você só pra desabafar, tá bom? Você não pode falar isso, eu tô com outra pessoa. É, mas a gente daria muito certo aí, você sabe disso. Tá, eu sei que a gente daria certo, mas agora eu tô com outra pessoa, tá bom? Não fica falando esse tipo de coisa, vai me dar problema. Não é isso que você falou daqui dois dias anteriores, né? A gente tava junto. Ai, tá bom, mas ninguém pode saber que a gente tá se encontrando ainda, tá? Porque isso pode me trazer problema, ninguém pode saber, tá bom? Tá, então eu tô falando isso. Tchau. Sogrinha! Eu não vi isso, tava aí o tempo todo? Só o suficiente, minha filha. Eu posso te explicar, por favor? Não. Coloca no lixo pra mim, tá? Ai. Deu ruim. Ai, André, me liga. Eu acho que a mãe dele escutou tudo que a gente disse na conversa. Eu tô desesperada. Faz alguma coisa, me liga de volta, tá? Tchau. Ai. Oi, meu velho. É, a gente precisa conversar, sabe? Olha, desculpa. Foi uma fraqueza minha. Eu só encontrei com ele uma vez, há dois dias atrás. E nunca mais aconteceu, eu prometo pra você. Desculpa. Como assim, Isadora? O que você tá fazendo? Eu vim conversar sobre a nossa vida, a gente se organizar. Você tá me traindo? É isso que eu tô entendendo? Sua mãe não tinha falado nada. É. Então, na verdade, não. É. Sim, não. É. Na verdade, eu não sei. Eu não sei se isso é traição. Mas é porque a gente tá sério agora, eu e você. E por favor, me perdoe. Esquece isso. Vamos ficar juntos nós dois. Por favor. Ah, então quer dizer que você realmente acha que isso não é traição? Você pensa isso mesmo? A gente já tem três meses juntos. Eu tava me entregando pra você, tentando fazer tudo por você. Aí você faz isso comigo, Isadora? Pega suas coisas e vai embora daqui de casa. Eu não quero mais te ver nem pintado de ouro. Carlos, não faz isso comigo, por favor. O meu pai não vai me colocar de volta dentro de casa. Eu não posso admitir que ele tava certo. Por favor, não me deixe agora. Eu tenho certeza que seu pai vai te aceitar sem nenhum problema. É só você engolir o seu orgulho e aceitar que você errou e falar pra ele. Pronto. Acabou. E agora, por favor, pega suas coisas e vai embora da minha casa. Não faz isso comigo, Carlos, por favor. Vai embora, por favor. Eu falei pra você. Vai embora, Isadora. Durou pouco a brincadeira, hein? Pois é, né, mãe? Durou pouco, né? Mas eu quero saber por que a senhora tava vendo essa palhaçada toda e não me contou. Ô, meu filho, mas quem trouxe ela pra sua vida e pra nossa casa e pra minha vida foi você. Quem tem que descobrir isso é você, não sou eu te alertando. Ah, mãe, eu entendo que eu trouxe ela pra nossas vidas, pra nossa casa. Mas você poderia ter pelo menos falado, né? Pra me proteger de ter que passar por tudo isso. Da próxima vez, você procure conhecer a pessoa antes. Tenha responsabilidade afetiva e emocional. Porque, ah, Carlos, se isso repetir da próxima vez, ela quer ser você. É, verdade, mãe. Eu concordo com você. Por isso que eu peço até desculpas pra senhora por eu não ter conhecido ela direito de ter pedido a opinião da senhora. Isso não vai acontecer de novo. Tá certo, meu filho. Agora, vai tomar um banho, refrescar sua cabeça, viu? A melhor coisa que você faz. É, mãe, mas eu vou ter que tomar cuidado, né? Porque se você brincar, meu cheiro vai acabar enroscando no teto. É, meu filho. Cuidado, viu? Pra você não ficar preso lá. Esses jovens. Oi, meu amor. Você vai sair e tá toda arrumada assim, bonitona? E aí, amor? O que você achou? Ficou bom? É, você tá muito linda, mas você não respondeu ainda a minha pergunta. Você vai pra onde, hein? Ué, meu bem. Eu vou pro social com as minhas amigas. Você sempre vai com seus amigos? Pois é. Agora é minha vez também. Não, é mais arrumada desse jeito aí. Não, tá demais pra quem vai sair só com mulher. Deve ter outra coisa nisso aí. Bom, se você saísse comigo, você ia perceber que eu ando assim sempre. Mas já que você não sai, eu saio sozinha. Tá bom, mas assim, você poderia colocar uma roupa menos chamativa, né? Porque você tá chamando muita atenção. Você sabe que eu posso usar qualquer coisa que eu sempre vou chamar atenção. Ó, eu vou ser sincero. Eu não gosto muito não de você estar usando uma roupa assim. Troca essa roupa. Você não chamar tanta atenção de outros homens, assim. Coloca uma coisa mais tranquila, entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu que eu vou sair com as meninas, com as minhas amigas? Se tiver homem no local, normal. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Isso não quer dizer que eu vou estar com eles. Do mesmo forma que quando você sai, certeza que tem mulheres nos locais que você frequenta. E nem por isso eu reclamei. Isadora, ó, eu não me sinto muito seguro, tá? Eu gostaria que você me obedecesse, entendeu? E, por favor, troca essa roupa. Como é que é, Carlos Eduardo, te obedecer? Você acha que eu sou o quê? Sua cachorra? Pra te ter obedecendo? Você é meu dono? Como é que é isso? Não tô falando que você é meu pet, entendeu? O problema é que é a vestimenta. Olha só como que eu tô. Eu tô básico, tô black no black, bonitinho. Socialzinho pra ir pra resenha. Não tô indo atrás de mulher. E eu não fico caçando homem por aí. Olha, Carlos, sinceramente, eu cansei. Eu fico em casa, lavo, passo, cozinho. Fico o dia inteiro aqui em casa fazendo as coisas pra você. E nada resolve. Eu fico enfurnada. Não saio com as minhas amigas. Não tenho vida social. Enquanto você vai pra resenha, vai pra piscina, vai sair com seus amigos. Vai fazendo não sei o quê, jogar futebol, sei lá. E eu fico aqui. Pra mim, chega. Se você quer viver a sua vidinha de solteiro, mesmo estando casado, eu vou ter a minha diversão. Respeitando os amigos, claro, porque eu sou uma pessoa que te respeita muito. Mas agora é a minha vez de sair também. Aham, para, né, meu amor. Sempre quando eu saio, eu viajo, eu trago sempre algum presentinho pra você. E outra coisa, a gente sai sim. De vez em quando, mas a gente sai. Sair. Sair pro supermercado é sair desde quando? Porque você fica dentro do carro, mexendo no celular, e eu fico mais de duas horas numa fila esperando, né? E isso é sair pra você? Olha, meu amor, a gente tá fazendo algo juntos. Eu não vejo qual o problema nisso. Não. Você está certíssimo. O dono da razão. Coberto dela. Então é o seguinte. Eu tô atrasada pro meu rolê com as minhas amigas. Eu já vou indo. E aí você faz o que você quiser, tá bom? Beijo, meu amor. Opa, 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 Isadora. Onde você vai? Não acabou a nossa conversa ainda, não. Não acabou ainda. A gente ainda tem que conversar muito sobre isso. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Engraçada, né, Carlos? Quando pega no seu ego, as coisas mudam completamente, não é mesmo? Olha só, meu bem. Não é ego. É simples. É só proteção. Eu quero te proteger do que o pessoal pode fazer com você lá fora. Ai, me proteger, Carlos Eduardo. É mais fácil eu precisar proteger você na rua e você sair correndo. História é essa, Isadora. Olha, você tá me chamando de covarde? Não sou covarde, não. Eu não chamei você de nada, meu querido. Essa carapuça, você viu vista? Olha só, Isadora, você não vai. Eu já te falei, você não vai. Eu quero ver quem vai me impedir de sair dessa casa. Você vai trancar a porta? Vou, você vai ver. Ninguém vai sair dessa casa aqui. Ótimo, então assim fica os dois. Pelo menos você me dá atenção. Pelo menos uma vez por dia. Só desse jeito mesmo as coisas mudarem, não é mesmo? Você fala nada com nada, entendeu? E tem gente que pode provar muito bem que você tá errado. Ô, mãe! Você quer que eu fale alguma coisa? Sim, mãe. Tem que falar alguma coisa pra colocar ela no lugar dela. Não esquece que foi você que pediu. Eu tava quietinha no meu canto. Vocês dois tem que criar vergonha na cara. E você tem que aprender a respeitar ela. O que é que tem essa menina sair? Ela vive aqui dentro fazendo as coisas e você não valoriza nada. Sabe o que que tá faltando? Respeito mútuo dos dois. Um fala, o outro grita. Um fala, o outro responde. Vocês dois aprendeu isso com quem? Por que não é esse o exemplo que vocês têm dentro dessa casa? Não se respeitam. Vocês dois não valorizam um ao outro. Não sabem cuidar um do outro. Um acha de sair e chegar quando quer. A outra acha de se arrumar pra chamar atenção. Aonde vocês vão parar com isso? Mãe, você não tá vendo? Ela que tá me provocando. Ela fica sempre assim me provocando. Eu te provocando, eu não tô fazendo nada. Eu só quero viver a minha vida e você não me deixa nem sair de casa. Cala a boca os dois. Chega. Chegou. Toma vergonha. Que que é isso, Carlos? Que mimimi? Tá parecendo um menino criado com vó? Mãe, se acalma. Não precisa gritar desse jeito, não. Eu sei que a senhora tá irritada com a nossa situação, mas não precisa gritar dessa forma. Que jeito? Como que pode acalmar? Ai, porque não para de falar, não para de brigar. Olha, na época do seu pai, ele não fazia assim comigo, não. Ele me tratava bem, ele saía comigo, ele me elogiava, falava que eu tava arrumada. Agora você, você não tá nem aí pra essa menina? Eu te falei que eu tava certa? Tá boa o que ela tá falando. E vai me obedecer? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vocês dois aproveitam que vocês estão arrumados e você leva a sua mulher ao cinema, ao shopping, sabe lá o quê. Aproveita o fim de tarde e já sai pra ir alguma coisa. É, não, tá certo, né, meu amor? Vamos sair, já tá tudo resolvido, eu vou ligar com as meninas, eu vou desmarcar tudo. E me desculpa, meu amor, por ter te feito passar tudo isso. Ah, que isso, amor, tá tudo bem. Eu também vou desmarcar com as meninas, a gente pode sair junto, tá? Agora vocês dois vazam e não me volta aqui só depois da meia-noite. Se aparecer antes, eu vou dar um jeito em vocês. Tá bom, sogra, muito obrigada, isso é qualquer coisa, tá? Vamos, vamos. Sua mãe me dá medo. É, eu já era assim há 25 anos, eu não acostumei. Onde que esse menino aprendeu a gritar que eu não sei? Eu, hein? Nada coisa. Ah, tá lá na bio, não acredito. Perdão, eu não tinha percebido. Eu sei onde é que você estava. E a Stefania? Amiga, amiga, olha aqui. Aquele homem que estava aqui, ele levou suas coisas. É, desculpa, não tem minha apresentada. O que eu faço? Isso não pode ficar desse jeito. Não, mas como é que vocês não viram isso? Volte sempre. Pode deixar, eu vou voltar. Nossa, dessa cor que eu queria. Obrigada. Ei! Ei! Você não está escutando eu falar com você, não? É, eu não ouvi que você estava falando comigo. É porque eu estava olhando ver se eu consigo sentir a textura direito das roupas. Desculpa por não ter me apresentado. Perdão, eu não tinha percebido. Você está precisando de ajuda? Não, você pode me ajudar, sim. É, eu estou procurando um presente para minha namorada. E eu queria sua ajuda, ver se eu acho algo que agrade ela. Não, tudo bem, eu posso te ajudar, sim. Aqui a gente tem várias opções de roupas. Você saberia me dizer qual a cor favorita dela? É, ela gosta bastante de vestidos e a cor que ela gosta é verde. Ah, sim, tudo bem. Aqui a gente tem várias opções e variedades. É verde? Hum... Ah, verde a gente tem ali. Você pode me seguir? Eu posso te ajudar a você escolher. Então, aqui a gente está na sessão de roupas verdes. Você quer sentir a textura? Você havia falado o que gostaria de sentir? Aqui a gente tem vários tipos de tecidos. Gostei, ele tem um relevo muito bom, aliás. Você tem esse de tamanho P? Nossa, gostei, hein? Será que tem mais modelo? Isso aqui em várias cores deve ficar sensacional. Vou pedir para ela. Não, essa peça aqui é M, mas eu posso estar indo lá no estoque ver se tem o P. Você me espera aqui? Eu posso sim, aliás, muito obrigado pela atenção. Que isso, esse é o meu trabalho. Ainda bem que ela foi, agora eu vou ver aqui que eu posso pegar essa loja para que ela apareça. Como assim? Mas esse cara não enxerga, como que ele está correndo desse jeito? Eu acho que eu tenho umas roupas aqui. Mas eu não posso guardar isso, quando eu tenho que ir mais preparada. Tá marabinhando, não acredito. Deixa eu fazer isso. Ai, desculpa a demora, acabou a bagunça ali em cima, mas eu achei o vestido. Ah, que bom. Eu vou querer esse mesmo. Você pode embrulhar ele para mim, como poder levar, por favor? Sim, sim, posso sim. Qual forma de pagamento você prefere? Cartão, dinheiro? É, vai ser no cartão, por gentileza. É, eu preciso ir no banheiro. Tem como você me indicar onde é? Claro, claro. É bem aqui no final, à direita. É, eu vou lá. Eu acho o local. Mas você pode ir embrulhando para mim, por favor? Claro, sem problema nenhum. E agora, o que eu faço? Isso não pode ficar desse jeito, não. Não. É, eu preciso ir mais que danoso. Mas pelo menos, olha só, peguei várias joias. Muito obrigado, tenho indicado o banheiro. Aqui, moça. Claro, posso passar, sim. Crédito ou débito? É, é no crédito. Mas, assim, para me ter... Saber como que funciona a devolução de vocês. Se ela não gostar da cor e do modelo, ela pode vir trocar e pegar o dinheiro de volta, sei lá, se ela não gostar. Não, pode sim. É só você vir com ela ou ela vir e trazer a notinha. Aqui, ó. Obrigado. Você é uma ótima atendente, muito atenciosa, aliás. Aqui, seu saco. Obrigado. Volte sempre. Pode deixar, eu vou voltar. Amiga, amiga, olha aqui. Aquele homem que estava aqui, ele levou suas coisas, levou suas roupas. Não, ele levou sim o vestido, ele comprou para a namorada dele. Não, o que ele comprou foi o mínimo. Ele passou a mão em tudo, ele levou joias, outras peças, menina. Gabi, o fornecedor das joias chegou e eu quero que você retire essas peças que estão em exposição que nós vamos trocar. Dona Sandra, a senhora não vai querer tirar o que acabou de acontecer. Um rapaz que falou que não enxergava e tudo mais, veio aqui na loja e levou todas as joias. O que você está falando? Você tem provas disso? Como assim? Chegou aqui e levou tudo. E você? Onde é que você estava? E a Stefania? Eu estou aqui, Sandra. Eu estava arrumando o provador que as clientes deixam as roupas lá e aí na hora eu vi que ele estava pegando. Eu filmei, está aqui no meu celular. E eu fui no estoque pegar uma roupa, ele falou que a namorada dele precisava e não tinha a numeração aqui de fora. Como assim? Me dá isso aqui, Stefania. Me dá esse aparelho. Deixa eu ver isso aqui. Como assim? Gente, olha. Nem óculos ele usa. Como é que vocês não viram isso? Não, mas a gente consegue fazer um boletim. Ele comprou uma roupa, ele passou o cartão. A gente tem os dados deles aqui na loja. Está vendo que esse cartão com certeza não é dele. Meninas, tem que ter mais atenção. Não é porque alguém chega assim e vocês vão acreditando. Uma entrou, a outra fica para olhar. Olha o tamanho desse prejuízo. Como que eu vou devolver isso agora para o fornecedor? Ô, dona Suzana. Desculpa, gente. Foi... A gente não imaginou. O rapaz não enxergava. A gente tentou ajudar. A gente não conseguiu saber o que fazer. Eu não ia imaginar que ele ia pegar essas peças aqui. Eu estava cuidando o camarim. A senhora fala para sempre deixar o camarim bonito porque as clientes reclamam. E aí, por isso que eu não vi. É, eu fui só no estoque também pegar a roupa para ele. Desculpa. Stefani, você não está no teatro para ser camarim. É provador. Se vocês não sabem a diferença de um provador, é por isso que a pessoa levou tudo. É aqui. 400 reais que eu estava te devendo. Guarda bem. Nossa, muito obrigada. Você não sabe o quanto que eu estava precisando desse dinheiro. As coisas lá em casa andam tão difíceis. E é ótimo vender para você. Você sempre paga certinho. Não, eu sempre honro meus compromissos. Até porque se eu não pagar, no próximo mês eu não vou poder comprar de novo, né? Então, eu sempre quero estar pagando. Porque, falando nisso, depois mostra a revista, né? Porque eu quero pedir mais coisas. Não, não se preocupa, não. Eu vou trazer mais coisas, sim. Inclusive, a revista nova chegou. Ai, que tira! Tá bom. Eu tô indo lá porque senão eu vou fazer muito barulho, mas não esquece de trazer. Quero pedir mais coisas. Então tá bom, hein, tchau. Mais tarde eu trago mais coisas pra você. Tchau. Ai, tô louca pra reformar meu guarda-roupa. Já era a hora. Um perfume novo, talvez. Ah, meu bem. Quem é que tava no portão? Ah, era a Gabi. Eu tava pagando ela de uma comprinha besta que eu fiz. Nada demais. Foi valor pouco. Valor pouco? Quando você fala assim, é que você gastou muito, hein? Nossa, que isso, não. Foi realmente um valor muito pequeno. Coisa de dinheiro de troco, sabe? Vamos logo, Débora. Quanto que ficou isso? Desembucha. Foi 400 reais. Mas eu consigo pagar, tranquilo, isso. E onde é que você tá arrumando esse dinheiro? Porque eu saio que você não trabalha. Amor, eu falei pra você. Eu tenho dinheiro. Tinha, né? Porque eu gastei. Mas eu economizei. Mas como que você tá juntando dinheiro, Débora? Sendo que você não trabalha. Você tá tirando as coisas daqui de casa, né? Não é à toa que chegou outro talão de energia pra pagar. Sendo que o do mês passado, eu já paguei. Mas certeza que não foi engano deles? Porque, olha, esse povo se confundiu o tempo todo. Eles ficam mandando talão repetido. Porque aí, às vezes, você foi lá pagar. Aí a mulher se enganou. Não pagou. Você tem que ver isso direitinho. Porque me culpar é injusto. Como que não é justo, Débora? Sendo que eu dou o dinheiro pra você ir lá pagar a conta. Isso não tem lógica. Eu quero que você me explique como que isso é possível. Mas agora, só porque eu fui pagar, quer dizer que foi eu que peguei o dinheiro. Sim. E você ainda tá mais errada pra não prestar atenção se alguém tá fazendo isso com você. Então é assim, a culpa é totalmente sua. Ai, tá bom. Eu confesso. Olha, eu peguei dinheiro das contas. Mas foi por um bem maior. Eu tava precisando de coisa no meu guarda-roupa. A conta de luz não vai cortar, assim, do nada se você deixar de pagar. É questão de uns dois, três meses pra eles cortarem. Não é tempo da gente recuperar. Eles cortam na hora que eles quiserem. Se ficar com uma semana, eles vêm se tiver atrasado. Não tem conversa com eles. Você não pode fazer umas coisas dessas. É mais fácil você chegar em mim e pedir dinheiro. É porque eu comprei em excesso. Aí na hora de pagar, a conta não deu. Eu tava precisando de muita coisa. Era creme, era perfume. E aí, extravasou. Mas aí também, se eu tivesse pedido você ia me dar, certeza que não. Meu bem, eu até te daria. Mas o problema é como você sabe. O dinheiro fica contado. Tem que pagar as contas. E também você não me ajuda aqui em casa. Você não trabalha? Jogando de novo essa história de trabalho em cima de mim? Ah, não. Eu fico magoada desse jeito? Eu não trabalho porque... Porque... Porque você deixa muita bagunça aqui em casa. Você deixa muita bagunça. Aí eu não consigo limpar e eu fico muito ocupada. E também não tem nem como mais correr atrás desse assunto. Já gastei o dinheiro, já foi. Ah, Débora. Por causa da bagunça? Para de mentir, né? Outra coisa, se você ajudasse aqui em casa, a gente já teria contratado uma empregada pra ajudar. E outra coisa, você vai se virar pra pagar essas contas. Você não entendeu? Não. Eu não tô achando que você tá falando sério, sinceramente. Você quer que eu comece a trabalhar do nada? Você quer que eu faça como? Como que eu vou me virar? O que eu vou fazer pra ganhar esse dinheiro? Você acha que as pessoas vão me contratar aqui do nada? É só você tá indo por aí procurando emprego. Isso demora. Débora, eu não quero saber como você vai arrumar um emprego, como você vai conseguir esse dinheiro pra pagar as contas. Eu não quero saber. Eu só vou te falar uma coisa. Se vira pra pagar isso que você arrumou, entendeu? E outra coisa, eu não quero ficar sabendo que o dinheiro que eu te passei pra pagar aluguel, você colocou nesse negócio de novo. Você gastou à toa. Não quero ficar sabendo disso, tá? Ai, o dinheiro do aluguel. Ferrou, eu gastei. O que que foi que você falou que eu tinha que vir correndo pra cá? Aconteceu alguma emergência, alguma coisa? É, é porque eu gastei o dinheiro daqui de casa. Com compras pra mim e agora eu tô sem nada pra pagar o aluguel e o Carlos mandou me virar e eu não sei o que que eu faço. Tá, e você me chamou pra cá pra eu poder solucionar o seu problema? Você tá me achando com cara de quê? Ai, eu tô te achando com a cara da melhor irmã do mundo que pode me ajudar. Você tá em condição, irmã? É sério? Não, condições eu até tenho. Mas você vem com essa cara, maior cara deslavada, falar pra mim que você quer que eu ajude você a repor um dinheiro que você gastou com coisas futas. Por que que você não vai fazer alguma coisa? Um mau serviço, um trem? Nossa, que mania que vocês têm de mandar trabalhar? Nossa, que chatice. Olha, é simples, é só três mil reais. Três mil reais? Olha, que eu saiba, o aluguel da sua casa não é esse valor. Pra que que você quer três mil reais? É, pra minha energia, pro meu aluguel, outras contas que eu atrasei também, você sabe, né? A gente tem que se cuidar, eu tenho que fazer meu cabelo, minha unha, tá tudo em atraso. Ah, é só uma vez, é pouco dinheiro pra você. É sério, Débora? Olha pra mim, eu não tô com unha, eu tô sem cílios, eu lavo meu cabelo em casa, é por isso que eu tenho dinheiro, porque eu não fico gastando com essas coisas fúteis. E olha, eu não vou te dar dinheiro pra você gastar com isso, eu posso até te ajudar nas coisas de casa, e isso por causa do Carlos. Mas, nossa, vai fazer um bico pra poder manter essas coisas, essas futilidades suas. Eu não preciso disso todo dia, é por isso que eu tenho dinheiro. Você tem toda a razão. Eu tinha que fazer alguma coisa pra repor esse dinheiro, mas... Nenhuma vezinha? Olha, minha unha tá igual de tatu. Não, nem uma vezinha. E você fica esperta, porque da próxima vez você pode perder até o Carlos, porque o homem não gosta desse tipo de responsabilidade, não. Ai, tá bom. Vou ver o que eu faço, mas obrigada, né? Obrigada pelo seu apoio. Ô, Carlos, bom te ver. E aí, e meu aluguel? Cadê? Ixi, eu tô vendo então que a Débora não te passou o dinheiro, né? Eu sabia disso. Começou. Eu falo com ela, ela fala que é com você. Eu falo com você, você fala que é com ela. Olha, quando eu aluguei, vocês vão falar que ia me enrolar desse jeito. Não. Se for pra enrolar, eu tenho outras pessoas que fazem esse pagamento em dia. Ô, Sandra, eu prometo a senhora, foi algo que a Débora acabou não pagando. Eu passei realmente o dinheiro pra ela. Mas me dá só até o final da tarde eu resolvo isso. Por favor. Cara, eu não acredito nisso. A Débora vai passar por isso de novo. Débora, é o seguinte. Eu acabei de encontrar a Sandra. Ela acabou de me cobrar o dinheiro do nosso aluguel. Eu não acredito, Débora, que você fez isso comigo de novo. Você não passou o dinheiro pra ela. Ó, não quero saber. Você se vira pra arrumar o dinheiro e pagar ela. Nossa. A Rafa tava certa. Eu vou acabar perdendo o Carlos. Eu tenho que parar com isso. Vou dar um jeito. Ué, você tava aqui em casa? Você não avisa que chega mais, não? Carlos, a gente pode conversar? Você pagou as coisas, Débora, que você tava devendo? Quitou tudo logo de uma vez? Sim. Eu dei um jeito. Não precisa ser ríspido assim também, não. É, eu tô bastante decepcionado com você. Porque eu não esperava você agir dessa forma. Mas, tá, né? E onde foi que você arrumou esse dinheiro? Eu peguei emprestado com a Rafa. Me dá vergonha porque ela também me aconselhou que eu tinha que parar com isso e arrumar um emprego porque senão eu vou acabar perdendo você. E quando eu vi você falando comigo daquele jeito no áudio eu fiquei triste porque... Eu não quero te perder. Pois é, né, meu bem? O problema é que a gente fala, fala, fala pra você e você não escuta. No final ficou muito desgastante. Nosso relacionamento fica muito desgastante dessa forma. Não dá pra seguir desse jeito. Mas você tem que compreender uma coisa. Que você é uma mulher bonita, você é inteligente. Você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Você tem razão. Eu vou tentar me controlar. Eu vou parar de gastar da forma que eu tava gastando. E eu vou arrumar um emprego também. Acredite você se quiser. Vou pagar a Rafa. Falei pra ela que assim que eu receber meu primeiro salário eu vou começar a pagar ela. Não importa o tempo que leve pra pagar. Mas eu só queria pedir desculpa pra você. Desculpa por ter sido assim. Por não ter tido consciência. Não pensava que eu tava abalando a gente dessa forma. É, meu bem. Eu fico feliz por você ter reconhecido, né? Que o seu erro, que você tava errada. E querer melhorar. E eu espero que isso não ocorra mais. Que a gente tenha um relacionamento saudável e feliz. Você perdeu-me mais uma vez. Tá tudo bem, meu amor. Vamos seguir em frente e esquecer tudo que aconteceu. Olha, minha mãe já lavo a louça. Já tá secando, vai guardar, vai deixar limpinho. É só fazer arroz e esquentar a mistura, tá? Ué, mas por quê? Você não vai fazer arroz e por quê? É, porque você... Mas a mistura já tá pronta. É só esquentar e fazer arroz, coisa rápida. Mas por que você não deixou o arroz pronto? Ai, Caio, não me enxeram em pergunta. Eu tô com pressa, tô atrasada. Não vai pra tempo. Não, mas eu não sei fazer arroz. É tão fácil, Caio, Rani. Já te ensinei mil vezes. Qual é a sua dificuldade? Olha, mas eu não aprendi e nem quero aprender. E a senhora tá aqui pra isso, pra fazer minha comida. É, Caio, Rani, mas eu nem sempre vou estar aqui. E outra coisa, quando você casar? Quando eu casar, meu marido tem que contratar uma cozinheira, né? Ou eu levar a senhora. Ah, Caio, Rani, você tem que parar com isso. Você tem que aprender a se virar. Você já tem 20 anos, minha filha. Sim, tenho 20 anos, mas tenho você ainda. Então faz arroz antes de sair. Caio, Rani, eu tô atrasada. Ela vai me atrasar mais ainda. Eu não quero saber. Eu quero a minha comida. O que que eu fiz com a educação dessa menina? Onde que eu errei? Ai, não acredito nisso. Tudo, amor? Não. Não posso passar por isso, não. Hospital, exames. Não, não. Calma, Júlia. Respira, respira. Ai, tá me dando até a tontura. Já pior que não tem ninguém em casa. Pra eu ligar pra uma ambulância. Ai, Caio, não saiu. Ai, tá. Preciso receber a pessoa. Preciso pegar o ar. Essa é a mesma coisa. Ai, eu vou tirar do meu espetão. Mãe, mãe. Ué, cadê ela, hein? Ai, esqueci. Ela falou que ia sair. Mas agora o que que eu vou comer? Ela disse que deixou só a mistura pronta. Eu vou ter que fazer arroz ainda. Mas quer saber? Vou ligar pra ela. Oi, minha filha. Oi, mãe. Eu tô aqui em casa. E eu esqueci. Como que faz pra esquentar esse frango mesmo? Ai, minha filha. O frango é fácil. É só você colocar um pouquinho de azeite na frigideira e colocar ele pra esquentar. Ah, tá. E o arroz? Por que a senhora não fez arroz? Eu pedi tanto pra senhora fazer. Ai, minha filha. Desculpa. Mas é que não deu tempo. Não deu tempo, né? A senhora prefere colocar as suas amigas na frente da sua filha, né? É isso? Não, minha filha. Não é isso. Eu acabei nisso ainda. É que eu passei mal de novo e acabei indo pro hospital. Hospital? Ah, tá. Mas e esse arroz, como é que faz? É muito complicado? Não, minha filha. Ele é bem simples pra fazer. Mas eu vou te auxiliando. Eu vou falando o que você tem que fazer, tá? Ah, mãe. Então eu acho que vou comer só o frango. Eu não tô contando de fazer esse arroz, não. Não, filha. É fácil. A senhora mãe vai falar. Você pica o alho bem picadinho, a cebola. Daí você põe um pouquinho de óleo na panela e deixa eles dourarem um pouquinho, tá bom? Isso. O alho e a cebola ficam dourando ali um pouquinho. Daí você coloca um pouquinho de arroz, coloca uma xícara, uma xícara e meia de arroz. E dá uma fritadinha junto com a cebola com alho, tá bom? E isso daí você, sabe o que você faz? Deixa a outra panela com um pouquinho de arroz esquentando enquanto você faz isso. Primeira, no armoço, dá mais uma mexidinha e põe uma colherzinha de café e água de sal. Tá bom, tá? Ai, não, não dou conta de frio esse arroz, não. Quer saber? Eu vou começar o frango mesmo. Minha filha, você vai dar conta, sim. É só ter vocês que você consegue. Não, eu vou começar o frango. Mas vem cá, quando que você volta, hein? Ah, tá bom, minha filha. Eu acho... Eu acho que uns três dias eu já tô com alta. Minha mãe vai pra casa fazer comida pra você, tá bom? Tá, tá bom. Se cuida, tá? Tô com saudade. Eu também, meu filho. Eu também. Tchau. Tá, tá bom. Tchau. Então vamos lá, né? Quem tá se cuidando. Oi, Caio, mãe. Tudo bem? Como é que você tá? Tia, eu tô bem. Na medida possível, né? Mas eu fiquei sabendo agora da sua mãe. Você já foi no hospital dela? Não, tia, eu ainda não fui. Mas ela disse que nem precisa, que o bagulho tá em casa. Pois é, Caio. Mas a última vez que minha irmã foi pro hospital, ela disse que não precisava e passou uma semana lá, né? Ah, nem me fala. Ficar uma semana sozinha aqui em casa foi difícil, viu? Difícil porque você se recusa a aprender a se virar, né? Falando isso, como é que você tá se virando aí com comida? Tô ligando pra minha mãe pra saber o que eu tenho que fazer e como fazer. Ela tá me ajudando. Você tá falando sério, Caio? Minha irmã tá internada e você tá ligando pra ela, preocupando ela, dando trabalho pra ela pra aprender a cozinhar. Não precisa ter internet, não. Ah, é que eu não nasci com um dom pra esse lado de cozinha. É muito difícil. Caio, Rani, não é uma questão de dom, é uma questão de esforço. Eu também não sabia cozinhar, eu tinha que aprender. Sua mãe também não sabia cozinhar. E agora ela tá lá internada e você tá dando trabalho pra ela. É você que tinha que estar cuidando dela. Não ela cuidando de você, você já tem 20 anos, Caio, Rani. Ai, olha só, tio, você veio aqui, você é pra me dar lição de moral, é isso mesmo? Não é uma questão de dar lição de moral, Caio, Rani. Presta atenção. Sua mãe já foi internada, ficou uma semana. Você sabe que o estado dela é grave. Ela tem problema na mão. Ela não pode passar muito frio, passar muito calor, que dói os ossos dela. E você não ajuda em nada. Muito pelo contrário, você mais atrapalha do que ajuda, Caio, Rani. Eu sei, tio, mas o que você quer que eu faça? Quero que você aprenda a fazer as coisas. Tá ajudando sua mãe, pelo menos a limpar a casa, a cuidar dessa casa. Olha só, pode ser que logo, logo ela não esteja mais aqui. Ah, tá bom. Tendo a voltar, eu vou me esforçar mais em ajudar ela. Mas eu aviso logo, eu não nasci pra essas coisas. Já disse, não é questão de nascer, é questão de esforço. Mas eu não quero mais brigar com você, tá? Minha preocupação é sua mãe, eu vou visitar ela assim que eu sair do trabalho. Ah, tá, tá bom. Manda um beijo pra ela. Não, Cagana, eu não vou mandar beijo nenhum. Você vai lá, você tá só mãe, pelo menos isso, né? Ah, claro, claro que eu vou. Ah, eu vou indo lá, tá? Fica bem. E juízo, viu? Tá, tá bom, tio. Tchau. Ah, que medo desconhecido. Quem será que é? Alô? Alô, é o senhor Fred? Sim, sou eu. Eu sinto muito ele informar, mas a sua irmã não resistiu. Não. Não, eu não tô acreditando nisso. Cara, velho, que bom você tá aqui, eu tenho uma notícia pra te dar. Pai, que foi, tio? Que cara é esse? Sua mãe. Minha irmã, ela infelizmente, ela não resistiu. O quê? Minha mãe? Não, não é possível. Não é possível, ela aconteceu. Mãe? Que que foi, meu filho? O que aconteceu? Eu tive um sonho horrível, mãe. Na verdade, era um pesadelo. Quantas vezes a mãe fala, não vai dormir com a barriga cheia que dá pesadelo? Não sei, eu vou escutar mais a senhora agora, tá? Nossa, minha filha, o que que foi esse pesadelo? Ai, nada, deixa pra lá. Mas e aí, o que que a senhora tá fazendo aí? Hum, eu tô fazendo a nossa janta. É, a senhora podia me ensinar, né? Eu queria aprender. Sério? Você quer aprender mesmo? É, mãe, eu quero. E olha, a partir de hoje eu vou ajudar a senhora em tudo que a senhora vai precisar aqui em casa, viu? Tá bom então, né, minha filha? Mas olha, eu preciso de bastante ajuda, você sabe, né? Claro que eu sei. Eu tô pronta pra te ajudar, mãe, no que você precisar. Nossa, minha filha, que bom que você tá com esse tipo de atitude. Eu fico muito feliz. É assim que eu quero ver a senhora, mãe, sempre feliz. Mas, ai, me conta, o que que eu posso começar fazendo? Ué, minha filha, eu acho que você só vai começar descascando e cortando a nossa cebola e a água. Tá bom, deixa comigo. Eu acho que você tá esquecendo da faca, né? É verdade. Mas quer saber, mãe, por que a senhora não vai lá descansar e deixa que eu faça a janta todinha, sozinha? Mas você não sabe, minha filha, como que você vai fazer? Ai, mãe, eu olho na internet e aprendo. Vai lá descansar, vai. Olha, mãe, eu tô precisando descansar mesmo, mas você tem certeza de isso, minha filha. Claro que eu tenho, mãe, vai lá, você merece. Ah, mãe, espera aí. O que foi, minha filha? Eu só queria te dizer que te amo. Eu também. Te amo, mãe. E aí, eu tô precisando. Obrigado.